Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Lesley aqui no canal Todas Geek, hoje estou aqui para falar de um filme sem e com spoiler, que é A Semana da Minha Vida, estreou hoje na Netflix, então vocês já podem ir lá correr, então esse vídeo é um vídeo para todo mundo, quem assistiu e quem não assistiu, eu vou avisar o momento em que eu for dar o spoiler. Eu estava super hypada para esse filme, porque é muito a minha cara, muito o meu estilo, é um filme religioso, mas ao mesmo tempo é um filme adolescente, então é uma mistura de Camp Rock com termos cristãos e enfim, vamos juntar essas duas coisas e vamos falar sobre A Semana da Minha Vida. É um filme muito gostoso, eu assisti duas vezes, viu gente, só para vocês verem que eu gostei bastante, então se inscreve no canal, dá o seu like, me ajuda a chegar aos 5 mil inscritos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme e se vocês ficaram com vontade. Vamos fazer um desafio aqui, fiquem até o final para vocês poderem me contar se vocês vão ou não assistir o filme, tá bom? Então vamos lá falar sobre A Semana da Minha Vida com e sem spoiler. A história tem o protagonista Will e cara, esse ator é um ator que já me conquistou, porque o Will, ele é um trombadinho ali, ele não tem os pais, os pais morreram e ele tem um problema com assistência social, porque ele vive roubando coisas, ele vive fazendo trapaças na vida, tipo é muito difícil para ele, ele é um menino que canta, toca violão, mas até que um dia ele é pego por um policial, porque ele roubou uma viatura da polícia, gente, o cara roubou uma viatura da polícia é meio complicado, e aí ele vai para assistência social, e o cara fala assim, ó, não tem mais jeito, ó, você vai para o abrigo e já era, até que nesse momento da conversa, aparece uma mulher e fala assim, olha, a gente tem um acampamento, e aí o cara do assistente social ele fala assim, olha, é sua última chance, ou você vai para abrigo, ou você vai acampar com eles, e até que ele fala assim, claro, né, acampar é bem melhor, então ele vai lá acampar, só que ele não sabe que aquele acampamento é um acampamento religioso, um acampamento cristão, e cara, para você que já foi escoteiro, desbravador, eu já fui desbravadora, gente, já acampei bastante, e aí, o que acontece? Você sabe que existe uma competitividade mesmo nesse meio, e ele acaba se interessando pela Avery, e a Avery é uma menina também toda competitiva, eu me identifico muito com ela, porque na minha época de acampamento, eu sempre gostava de provas, sempre gostei de competir, é assim, gente, vida de desbravar, aventura, e é tudo isso relacionado ao mesmo ambiente, então, o filme é um filme musical, então, se vocês gostam de música, tenho certeza que vocês vão gostar, para você que gostou de Julian the Phantom, você vai gostar de A Semana da Minha Vida, sabe por quê? Porque as músicas são todas, todas, todas boas, eu não vi música ruim, não vi mesmo, eu acho até que a narrativa é uma narrativa bem envolvente, o filme não é perfeito, tem seus detalhes, mas é uma hora e meia sem enrolação, sabe, sem te enrolar, você fica querendo saber, e as músicas têm as letras religiosas, bem bonitas, assim, mas é um filme religioso que colocam as coisas implicitamente, perdão, porque não é um filme que fala sobre Deus, vamos mostrar a existência de Deus, vamos mostrar aqui alguém que mudou a vida por conta de Deus, Deus, não é um filme assim, é um filme que mostra sobre a vida do Will, e ele interessado pela Avery, que é esse casalzinho, então, é um Camp Rock, e só que o must dali é que ele está lá, e acaba se envolvendo em uma mentira, porque ele não conta para ninguém quem ele é, por que que ele está ali, tudo isso envolve a mentira do filme todo, do que está acontecendo com ele, mas, ao mesmo tempo, ele tem mensagem religiosa, então, aquele momento em que tem a folgueira, e aí eles estão cantando, um fun fact aqui, porque as músicas são músicas cristãs, e algumas dessas músicas são músicas de Michael W. Smith, se você é cristão desse meio evangélico, com certeza você conhece cantor, que já tem várias músicas, inclusive tem aquela música... Não posso cantar muito, porque senão vai dar reivindicação, e também temos a música Place in This World, que é uma música que eles repaginaram toda ela, para fazer a música da dupla Avery e Will. Eu voltei essa cena umas três vezes. Gente, isso aqui não é spoiler, porque, inclusive, essa cena a Netflix já divulgou, então já tem no YouTube somente essa cena dessa música especificamente. Além disso, as músicas todas estão no Spotify, então vocês podem ir lá no Spotify. Sobre os personagens, eu achei que os personagens são bem carismáticos, o amigo, né, o George, o Jorginho, ele é um menino, assim, que tem muita vergonha, e um dos pontos que eu vou dizer aqui é porque o relacionamento dele com a Presley, eu acho que é uma coisa infantil demais, assim, eu sei que os dois têm um relacionamento bem... uma característica bem diferente de todos os outros, eles não são populares, nem nada disso, mas, gente, eu achei too much essa coisa de, tipo, oi, nananã, não olhar para a cara do outro e tentar não flertar. Mas, assim, a gente passa, é um filme bem adolescente, e eu acho mais legal porque é um filme adolescente, cristão, que envolve aventura e, enfim, e nenhum dos filmes religiosos cristãos, aliás, eu fiz um vídeo com o meu amigo e pastor Walter Kuiper, do Missão Atleta, indicando oito filmes cristãos, eu vou deixar aqui no cards para vocês, e são filmes, assim, tipo, super inspiradores, e aqui, o nosso Camp Rock religioso, ele não é aquela coisa de, tipo, vamos adorar, vamos... tem as coisas implícitas, até que no final tem um momento também que tem um questionamento religioso, e, mas eu não vou contar agora, porque agora é a parte que eu fiz sem spoiler, e agora é para quem assistiu. Quem assistiu o filme fica comigo até o final, porque eu quero contar umas duas coisinhas que eu preciso muito comentar com vocês, ok? Então, vamos lá com o spoiler. A parte final, onde a Avery vai buscar ele, né, porque ele é descoberto pelo outro menino Lao Shang, ele acaba fugindo do acampamento, né, o violão dele e tal, e sai, só que a Avery vai atrás dele, e nesse momento ele começa a questionar, tipo, onde estava Deus quando meus pais morreram? E essa frase é uma frase que eu já ouvi muito, muitas pessoas falando, tanto no meio religioso, quanto gente que não segue o cristianismo, mas eu já vi muita gente falar, e assim, esses questionamentos e essas inserções da palavra Deus, e eu acho isso muito, muito, muito legal de ser colocado, porque é realmente o que acontece. Sobre o menino que invadiu lá as coisas para poder descobrir sobre o Will, ele realmente não teve punição, né, ele é o típico cara de uma pessoa que existe no meio religioso e que são os chamados hipócritas, que estão ali só para julgar o outro, que estão ali só para ver o erro do outro, mas não vê o seu próprio erro. É o que acontece com ele, é a personificação de quem está lá na igreja te julgando, de quem está lá falando mal de você, e enfim. Enfim, eu espero muito que vocês entendam o que eu estou falando aqui agora, porque é muito a minha vivência como alguém que segue uma religião, e enfim. Então, você percebe que ele não teve uma punição pelo que ele fez de errado, e ao mesmo tempo eu vi isso como um lado bom, sabe? Porque nem sempre as pessoas que julgam, elas também devem ser julgadas. Então, eu achei esse ponto muito interessante em a semana da minha vida, e no final, que tem as dancinhas, é um filme bem coreografado, com músicas excelentes que eu já falei, e no final ficou aí uma pontinha de que pode sim ter um outro acampamento, porque esse acampamento tem todo ano, então pode ser que tenha todo ano algum filme de A Semana da Minha Vida. A Avery, que é a Bailey Madison, cara, é muito boa, ela fez Esposa de Mentirinha, e, gente, eu gostei muito, gostei das músicas, eu gostei de tudo, gente. Defeitos? Tem? Tem, mas eu não vou exaltar os defeitos, eu vou aqui exaltar as qualidades, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal, e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!